E como você começou a ser uma influencer? Quando você estourou na rede social? Eu acho que ano retrasado. Foi 2020, eu acho. Igual como eu disse pra ela, nunca foi assim, nunca imaginei. Mas aí eu sempre tive bastante amizade em Guarulhos. Então eu ia para as festas, as coisas assim. Então eu conhecia bastante pessoas. Aí eu ia postando foto, aí eu viajava bastante. Então eu sempre mostrava minhas viagens, mostrava minha rotina, o que eu fazia. E aí foi engraçado no meu Instagram, postando foto e tal. Mas eu acho que assim, o melhor ano que eu já tive, acho que foi 2020. Esse ano tá também, mas por conta da pandemia eu dei uma parada, né? Porque parou os trabalhos, então agora que tá voltando. E por conta da minha escola e do meu curso, eu não tenho muito tempo, entendeu? Porque eu só tenho a tarde. A maioria das lojas assim que eu fazia de roupa, não vai querer de tarde. Elas querem de manhã, entendeu? Então não dá pra mim faltar na escola. Por conta das lojas, entendeu? É, fica mais difícil, né? Sim. E você tinha quantos seguidores quando você começou? Você lembra? Eu já perdi minha conta no Instagram. Já? Já, já fui hackeada, já. Eu acho que quando eu perdi minha conta no Instagram, eu acho que eu tinha 30 mil, eu acho. Por aí. Foi. E agora? Agora eu tenho 100 mil. Olha só, a menina influência é mesmo estourada, esquece. Tá vendo? Sabe? E já, mas você gostava de tirar fotos? Sim. Já fazendo conjuntinho, modelinho? É, eu fazia pra algumas lojas. Igual, como eu disse, antes da pandemia eu tinha até que bastante loja, mas aí por conta da pandemia, aí muita loja que eu fazia também faliu, entendeu? Então, aí, deu uma prejudicada e aí por conta da minha escola e por conta não consigo. A única marca mesmo que eu faço, assim, é pra máfia brasileira, assim, que eu tô fixa, assim, né? Mas eu já fiz pra Tome também, já fiz pra Calvin Klein, lá do Shopping Maia. Que legal! É, eu já fiz já pra essas marcas, assim, famosas. E como você começou com essas lojas? Eles te procuraram? É, tinha uma amiga minha que trabalhava lá na Tome, né? E aí ela falou, ai, amiga, estão precisando de menina pra tirar foto, pra divulgar aqui, a loja, e aí ela me chamou, e aí eu fui. E aí o mesmo dono da Tome era o mesmo dono da Calvin Klein. E aí eles me chamaram no mesmo dia, entendeu? Aí eu fiz da Tome e da Calvin Klein. Foi a primeira.